Fala pessoal, o início do vídeo vai ser aqui dentro de casa, fiz a quinta revisão do Polo, a revisão de 50 mil, o carro tem um ano e seis meses, não, tem 16 meses, é um ano e seis meses? É 16 meses, a concessionária como ela está em reforma, a divisão ali da oficina, então estava um pouco de barulho, mas deu para mostrar algumas coisas, deixa o like aí, sapeca no like, compartilha com seus amigos aí que é importante para o conhecimento do canal. Vamos acompanhar aí, valeu! Vamos lá pessoal, vamos começar aqui a quinta revisão do mascote, revisão de 50 mil, eu gosto de deixar o estado do motor sempre assim, limpinho, as mangueiras ali, não tem ponto de correr, está sempre sujo, está um pouco de barulho aqui na oficina, que aqui vai ser a BID do lado, então reduziu bastante aqui a oficina, e aí vamos dar aquele talentão, revisão de 50, não tem muita coisa para se fazer, óleo e filtro, e é isso aí, beleza? Daqui a pouco a gente vai começar a rir a óleo aí, mostrar para vocês a viatura, como é que vai ficar, Jade está ali, vai dar o talento como sempre, e vamos de marcha, levantar aí para mostrar o carro por baixo, não sei se como é que está, vamos lá! E aí pessoal, a viatura está no alto, tem aquela raspadinha marotinha aqui, o carro tem mola, sabe como é, né? Dei um talento por baixo, mas na hora que já de vir lavar o carro, não se sujar muito, está sempre limpinho, Aquele modelo, deixa o óleo escorrer aí, esse óleo só vê gasoso, então vai estar um pouco mais escuro, e é isso aí, olha o estado do carro por baixo, eu lavo ele todo, uma vez por mês pessoal, para deixar sempre bem limpinho, sempre naqueles pique, e é importante, né? Você ter seu carro sempre em dia, 4 pneuzão, 0 da Bahia, a gente vai fazer rodízio nele, já rodou 10 mil aí os pneus, e vamos ver como é que vai se comportar aí, né? Tinha os Continental antes, agora tem os Dunlop, e estou gostando muito desses pneus pessoal, muito bom, não tenho o que reclamar, rodou 10 mil, nem parece que rodou nada, filézão, tem um arranhadinho aqui, tem um defletorzinho de ar aqui, aqui inclusive está até fora, nem sabia disso aqui, que não tem muito o que fazer, né? A gente vai ver se dá para dar uma encaixada aqui, para ficar naquele modelo, está aqui um pouquinho fora, e é isso aí, beleza? Vamos tirar o filtro ali de combustível, daquele talentão, daquela melada, como é que está a situação? Olha, ele já está saindo preto, hein? Vixe, o magasão já está saindo preto, tá de acoleração, e é isso aí, vamos acompanhando aí. Vamos lá pessoal, aqui a gente já colocou parte de filtro novo, já apertou o bujãozinho ali, tá? Já de agora varrear, para fazer o abastecimento de óleo novo. Está muito barulhento aqui, então não dá para ficar gravando muita coisa, mas pelo menos o básico aqui eu vou estar mostrando o que vocês gostam de acompanhar, tá? O carro aí com amortecedores de capu, que dá aquele sabor diferenciado ao carro, ajuda muito, tá? E outra coisa que eu vou fazer vai ser a limpeza do filtro de ar do motor, que eu não fiz, mas eu vou trocar o filtro de cabine do ar-condicionado, tá? E mais para frente eu vou fazer a substituição do fluido de freio. O fluido aqui do reservatório de arrefecimento, eu vou até ver com quantos mil eu tenho que fazer a substituição, para manter o carro sempre novo. Apesar que o carro já está com a quilometragem 50 mil, o pessoal vai dizer, nossa, o carro já é muito rodado, eu conheço carros desses de outros estados, que os carros já tem mais que 100 mil quilômetros, esteja de dois carros rodando tranquilo e calmo, tá? E aí coloquei também os retrovisores com rebatimento, mandei pintar aqui de preto perolizado, preto misto, que dá aquele sabor diferenciado, fica bem mais legal, tá? É isso aí, vamos mostrando aí, já já a gente vai abastecer. Vamos colocar o óleo da Shell, tá? Eu gosto de usar esse aqui, tem que atender a norma 1588, 15999, 5W40, sempre o original, tá? E aqui ele mostra as especificações, tudo certinho, certo? E é isso aí, beleza? Sempre utilize o óleo da viscosidade correta. Alta quilometragem não significa que você tem que trocar a viscosidade do seu óleo, beleza? E outra coisa bacana é o motor do carro está sempre limpinho desse jeito aí, beleza? Aí Jair, quantos litros mesmo? 4 litros. 4 litros. O pessoal às vezes acha que o motor 1.0 é pouca litragem, é mais. Mas você quem fazer revisão na Baviera é esse homem aí, Jair, o homem aí é desembolado aí. Aí tem o mesmo tempo dele, antes da concessionária abrir, ele já pensava em trabalhar aqui. E aí você está me chamando de velho? E é isso aí. Beleza, pessoal? Vamos acompanhando aí, 4 litros de óleo. Pessoal já abastecido com 4 litros de óleo, tá? O mascote, vale o novo, para dar vida nova à joia. Aí eu botei até um pouco de pódio nele. Tem uns dias eu botei 100 reais de pódio, ele estava bem na reserva, só para dar uma limpada por dentro aí, dar uma lubrificada. Porque, querendo ou não, a gasolina comum, ela gera muita crosta, gera muita sujeira no motor, né? Então, o pessoal fala bastante que a pódio tem aquele poder autolimpante, só para dar aquele sabor diferente. Então, vai vir em breve aí rodízio, rodízio de pneus, troca do fluido de freio ali. E aí eu vou mostrando para vocês, beleza? A lanterna parece que está querendo descascar por dentro aqui. Vamos esperar lá descascar mais para a gente tentar trocar na garantia aí. Beleza? Vamos acompanhando aí. Dando aquela calibrada aqui agora, pessoal. Revisão de 50 mil, só os óleos e filtros normais, que sempre troca. A gente dá aquele talentão, só para manter o padrão do carro, manter o carro atual original, as revisão, tudo em dia. E é isso aí, deixa eu ver para o quanto estava lá, vamos ver. 28. E aí, meu lindo? Pode vender que a gente monta. A gente monta. Ah, com 28, pessoal. A gente vai balotando tudo, 34, as medidas originais. Só para manter no padrão. Essa lanterna realmente está descascando. Mas é isso aí, né? Então é isso aí, pessoal. A viatura zona está finalizada. Vamos de marcha sempre. Então, recomendo sempre para vocês aí manter a revisão do carro sempre em dia. no padrão, porque é o carro da gente, carro de trabalho, não pode deixar na mão. Beleza? É isso aí. Deixa o like aí, tamo junto. Um abraço, valeu, tchau. E aí, pam?